Neste episódio vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia, nesse resumo de aula de história. A Mesopotâmia trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. É uma região de interesse histórico e geográfico mundial. A Mesopotâmia é terra entre rios, que são os rios Tigre e Eufrates. A região do Oriente Médio era excelente para a agricultura, tinha o formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Esses são alguns dos povos que passaram pela região. E essas são algumas das principais cidades. A região também ficou marcada por personalidades históricas. Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5 mil anos antes de Cristo pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estado governada por um chefe religioso e militar. E essa é a organização social da Mesopotâmia, os sacerdotes no topo, seguida dos aristocráticos, militares, comerciantes, artesãos, como por eles, e por fim, os escravos. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Aí você vê um exemplo da escrita. Os sumérios realizavam obras de irrigação, barragens e diques. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze e eram politeístas. No mapa você observa algumas cidades sumerianas. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os amoritas, povos semitas provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Esse povo é conhecido também como antigos babilônicos, o que os diferencia dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominados neobabilônicos. O soberano que mais se destacou foi Hammurabi, que elaborou um código de leis, o código de Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o código era bastante severo, a pena era equivalente à falta cometida. De origem semita, os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. As conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do império assírio era Nínive, onde foi feita a biblioteca de real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argila. O exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório. Já os caldeus foram um povo de origem semita, que se estabeleceram na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio a.C. Os caldeus foram os primeiros responsáveis pela derrota dos assírios. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. O império dos caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao império persa. Foi famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram o novo império babilônico. Cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, árvores frutíferos, raízes e legumes. A agricultura era a base da economia. A escrita cuneiforme foi a grande realização sumeriana usada pelos sírios, hebreus e persas. Surgiu ligada às necessidades de contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica na qual o objetivo representado expressava uma ideia. Na literatura destacava-se o mito da criação e a hipopéia de Gilgamesh, aventura de amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. O Código de Hammurabi foi até pouco tempo o primeiro código das leis que se tinha notícia a uma compilação de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Contém 282 leis abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. A arquitetura foi a mais desenvolvida das artes. Descaracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios que eram considerados cópias dos existentes nos céus. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governavam a cidade. Ao redor do templo, desenvolvia-se a atividade comercial. O patésia representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. E esses foram alguns dos principais deuses da religião mesopotâmica. Aplausos. Aplausos. Aplausos.